Olá, meus amores! Olha aqui a X novamente com mais uma aulinha para vocês. E hoje nós iremos falar sobre um assunto bem legal e muito importante para que vocês comecem desde pequenos. Nossa aula de hoje, nós iremos falar um pouco sobre nossa cultura nordestina, focando mais na cultura pernambucana. E por que é tão importante que nós entendamos isso, Tia Tacita? Porque cada região tem sua cultura e a nossa cultura é diferente de outras culturas também. Porque cada região tem sua cultura diferenciada. Isso mesmo! Então, vamos falar um pouco sobre os ritmos. Aqui em Pernambuco, um dos ritmos que as pessoas mais gostam, por exemplo, é forró, o frevo, tá certo? E a gente vai citar o nome de alguns cantores que são muito importantes e que eles são daqui, de Pernambuco. Como vocês estão vendo aí, Alceu Valença, Elba Ramalho, Jorge de Altinho, Santana. Esses são alguns cantores que são pernambucanos. E se vocês perguntarem aí, a família de vocês, a mamãe ou o papai, certamente eles irão mostrar a vocês algumas músicas desses cantores que as tias acabaram de dizer. Mas vocês sabiam também que tem uma turminha super divertida e super legal que elas são daqui, ó, e é bem pertinho. Elas são daqui de Pernambuco, da cidade de Recife, que é o Mundo Bita. Isso mesmo! O Mundo Bita é pernambucano! Que legal! A turminha que vocês assistem todos os dias, olha, ela faz parte da nossa região. E eu gosto muito, viu, Tia? Tá sendo do Mundo Bita? Tia também gosta. Então, hoje nós falamos um pouco sobre nossa cultura pernambucana, do nosso estado. Qual é o estado que moramos? Pernambuco! Isso mesmo! Então, vocês vão pedir pra mamãe, pra papai, mostrar pra vocês alguns cantores famosos e alguns ritmos que façam parte da nossa região pernambucana. Isso mesmo! E as tias também vão deixar alguns vídeos também no nosso grupo da escola, tá certo? Para que vocês possam ver mais ou menos como são os ritmos desses cantores que a AXI citaram. A nossa atividade será no livro de artes. Isso mesmo! Fiquem com Deus! E até nossa próxima aula! E até nossa aula! Tchau! 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 Obrigado.